Sabe, mexe, pede, pra trocar, pra trocar Mete, marche, sobe o muro, pra trocar, pra trocar Tenta na rádio, colete, pra trocar, pra trocar Aí, pra quem me conhece, é daquele jeito, mas Pra quem não me conhece, diretamente de street, rap, synth B13, Made in Crazy, Ratatá, MC O pior dos seus problemas É cantinho do vale, corote, o putang, o que vocês querem ver? Sangue! É cantinho do vale, corote, o putang, o que vocês querem ver? Sangue! Ó, calma, a Maria só se confia, perguntou o que que era isso daqui Era o pofa tomando um nocaute não, do do Medina Tentou entender, isso daí parece uma cojinha, igual a sua rima Tá mofada, mas a minha rima vai dar a volta por cima Cala sua boca, vou te picar o bagulho Pensei que segue no improviso louco É, você é de RJ, por favor, coisão do caralho Sai daqui, você é só escroto É, só mulher fato, falou de coxinha, é isso mesmo Tem dois coxinhas na minha frente Tô aqui ó, pum, pum, veneno! Cala sua boca, meu parceiro agora neveneno Puxando o céu não é azul Logia o caralho, certeza que hoje eu vou enfiar o kibe no seu cu Cala sua boca, bala de sua droga que você só tá envergonhando os craquus Pode pá, vou chegar rimando mano agora nessa brisa Ele vai ter o kibe no cu, você chegar comigo que eu vou com minha esfirra Pá, 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 tá usando crack, tá usando crack Pá, 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 tá usando crack, tá achando que isso resolve Pá, 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 tá usando crack, achando que isso resolve Tá gritando pra caralho, só no meu lápis te resolve Pá, 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 cê temendo um M e é picudo Pá, 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 é, an, bagulhão é história Bugo, radadá, radadá bosta Pim, cudo do caralho Tira essa lupa, é, de faixa não, você só tá crack Ai, eu quero assim agora, meu rimacinho, quando você quer ir mais pular cima de mano, aproveita e tira um subaco perto de mim, tá na sua boca, cê tá ligado nessa fita, eu falo agora aqui na sessão, tá pulando pra caralho, parece um boneco de posto de reencarnação. Pode paguecer a brisa, comendo a espirra do Habibs, olha pra lá, me é Habiba. Essa aqui é a levada, se liga pra cá, que eu chego ligeiro, manda na minha improvisada. Que, tu dá uma boa. Ai, Bord de rimas, quem gostou das rimas de Andy e Ratatá faz muito barulho. Quem gostou mais das rimas de Popó e Medina faz muito barulho. De novo. Andy e Ratatá. Popó e Medina. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Ratatá, de RJ, a Andy, é de GR. Na moral, casal perfeito, dois bicudo, Nilma, só a trap. É, bagulho é fato, a brisa aqui no bagulho vai fora. É, voltou a cheirar mesmo, distorce sua vida, você é uma bosta. Por isso que eu escuto o riff, JN, te escuta é contaminação. Mas, cê tá ligado, parceiro, eu vou chegar a levar essa fita agora. Cê tá de brincadeira e você sozinho consegue envergonhar a quebrada inteira. Não, cê tá ligado. Uhuuu! Ah, ok. Ah. Pode pá, vou chegando manhã vou rimando pode pá que manda até na sessão. Falou do som do cara agora mano quer contaminação eu com a tua mina são. Ou? Mano agora é autoversado? Uhuuu! Ah, pode pá se pode. Eu tô com a mina pode pá, então vocês dois logo explode? Aí! Suave! Eu tento é rimar tranquilo, mas o animal só sabe rimar alto. Eu não falei da tua área, foda-se, mas você é o pior de São Paulo! Aê! Que bagulho aqui na visão! Em São Paulo eu não falei mal de ninguém, sou do Rio de Janeiro, tu é buzão! Calma, está enganado? Eu vou te explicar um bagulho bem louco! Não estou em São Paulo, estou em GR! É minha casa! Saia louco! Entendeu o pé da vida? Aqui é Guarulhos, respeita! Guarulhos fica onde lá não? Cala essa boca, parceiro! Você tá ligado que você é delinquente? Vai se tratar sem passar no psicólogo e o psicólogo sair doente! Cala a conta, parceiro! Estou chegando nessa vida agora! Não, na parada não é contra as mina são pra mim te pegar nem embriagada! Nem embriagada, mas você tá arregalada! Puta que pariu, vou mandando uma levada! Olha a sua mentira que vem mandando a pipada! Pode pá! Manda pra plateia! É isso mesmo, São Paulo não é Guarulhos, Guarulhos pode pauta! Eu não vou sair daqui, invejoso e invejou! Porque o Ratatou MC chegou aqui e se destacou! Deixando pra você, minha rima é o caô! Tu não cheirou a carreira, hoje ela te cheirou! Vencejou! 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 Eu pegue mesmo pro alto, vai! Oh! 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 Hey! Ratatad aí, jopopônet, gr! Qual que você vai escolher? Vai morrer ou fica dread? Não quero virar verde! Não quero virar verde! Vou começar a rima na improvisação! Não tem freestyle também! Não tem urini oroni não! Pegou a visão! Eu também não entendi o que você falou na improvisação! Na moral, não entendeu animal? Suave! Eu tava falando de igual pra igual! De igual pra igual! Aprendi a contar! É dois versos! Você toma H ainda não! Bagulho fácil! Eu sei contar a diferença do que eu venho de VR! Porra! É quatro pá! Não me acusa que isso é um bagulho sério! Calma papó! Eu não tô roubando o seu remédio! Ai meu mano aqui na treta! Sou faixa morada aí também sou faixa preta! É! É faixa preta! Veio de luta porque morreu e a rede virou vileira! Ah! Vira o fato! Virou feira porque falou Porra! Perdi o melhor coisa da carreira! Mano! Posso te falar que a rima alucina! Mano! Tua rima não contamina! Não deram ideia pra maluco! Não se alucina! Vai entender o teu vídeo só se alguém rebobina! Oh! Porra! Porra! Eu faço ideia Zica! É! É diferente de você! Dá tanta ideia em pessoa e todo fora e ainda quer se resolver! Tu não passa a ideia Zica! Tu passa a ideia de crazy maluca caga na pica! Caralho na pica! Caralho na pica! Só pra descontrair a plateia inteira! Pedi o pederasta apoio! Vou te falar com o INRJ! Viajei comigo! Sua mãe e sua prima! É mentira! O pederastinha sempre puxa! Então toma seu pavado! Ae rapaziada! Palminha! Palminha pra essa batalha! Ae rapaziada! Tchau! Ei bota! Nada a declarar! Porra nem de rimas! Quem gostou mais das rimas do Ratatá, minha direita faz barulho! Quem gostou mais da rima do Popó, minha esquerda faz muito barulho! O Ratatá é de rosa pra faz! Tchau!